E uma tecnologia apresentada recentemente pode contribuir muito para o futuro da acessibilidade. Vamos conhecer. Uma aposta da medicina para ajudar pessoas com deficiência são os exoesqueletos. Essa é uma área que ainda tem muito a evoluir, mas que já apresenta resultados concretos e promissores. É o caso do Walk-On Suit F1, criado por cientistas da Universidade Keist, que fica na Coreia do Sul. Com ele, um paciente paraplégico consegue levantar e andar. Um dos principais destaques está na independência, com a pessoa podendo ajustar tudo sozinha para usar o exoesqueleto. Como um robô autônomo, a tecnologia conta com 12 juntas motorizadas e rede neural de inteligência artificial. Ela vai até o paciente e facilita a operação com movimentos precisos para se encaixar. O sistema controla o centro do piso contra a força da gravidade para evitar que a pessoa caia. Além disso, o exoesqueleto é equipado com câmeras inteligentes para detectar obstáculos. O Walk-On Suit F1 esteve no evento Cybatlon, popularmente chamado de Olimpíadas Cyborg, e executou todas as tarefas da categoria com sucesso. Ele permitiu a pessoa se mover em passos laterais entre cadeiras estreitas, manipular caixas, andar livremente sem ajuda de muletas, passar por uma porta estreita e fechá-la, além de simular a preparação de alimentos na cozinha. A velocidade na execução foi muito animadora, e a equipe pretende apresentar ainda mais funções do exoesqueleto em breve. E o avanço da tecnologia permitiu que pesquisadores localizassem uma enorme cidade maia na península de Yucatán, no México. Usando um sistema de lasers, a equipe conseguiu identificar mais de 6 mil estruturas, incluindo pirâmides, praças e casas. A cidade recebeu o nome de Valeriana, em referência a uma lagoa próxima. Ela data do período clássico, entre 250 e 900 anos depois de Cristo. Seguindo, aliás, perdão, segundo os pesquisadores, a cidade tem todas as características de uma capital política maia. Os detalhes de como os lasers foram usados nessa pesquisa, você encontra no site do Olhar Digital. É só escanear o QR Code que está na sua tela. E no atual cenário de incertezas na produção de chips, que alimentem as inteligências artificiais, empresas buscam acordos para se reforçar. Vamos ver agora os detalhes. A OpenAI, criadora do ChatGPT, está desenvolvendo um chip próprio, em parceria com as fabricantes Broadcom e TSMC. O objetivo é melhorar a infraestrutura para suportar sistemas avançados de inteligência artificial, além de diversificar os fornecedores. Ao mesmo tempo, a OpenAI vai usar chips da AMD, junto com os da NVIDIA, para atender a crescente demanda por processamento. Inicialmente, a empresa pensou em construir uma rede própria de fabricação de chips, mas desistiu devido aos altos custos e tempo inviável. A colaboração com a Broadcom visa criar um chip focado em inferência, que ajuda a inteligência artificial a tomar decisões. Para isso, a OpenAI formou uma equipe de 20 engenheiros especializados. A produção deve começar em 2026, mas o cronograma pode mudar conforme necessário. A empresa também está trabalhando com a Microsoft para usar chips do modelo MI300X da AMD na plataforma Azure, reduzindo a dependência da NVIDIA. Essas iniciativas são parte de uma estratégia para otimizar custos e melhorar a cadeia de suprimentos, seguindo o exemplo de outras gigantes da tecnologia como Amazon, Meta, Google e a própria Microsoft. A notícia da parceria impulsionou as ações da Broadcom e também da AMD, refletindo o otimismo do mercado. Apesar do domínio da NVIDIA no setor, com mais de 80% de participação, a escassez de chips e o aumento nos preços vem impulsionando empresas como a OpenAI a buscar alternativas.